Outra vez daqui estou, mano, quer assistir? Hoje o mais foda, Nova Art Show, tá ligado? Vou mandando esse papai pra Nova Art Show Já se liga no meu papo, vou dizer como é que é Tô aqui com o DJ Puff, no bailão do cabaré Olha só, MC Ticão, olha só O papo é interessante, DJ Puff e Ticão Junto com meu irmão Frank, é por isso que eu falo Eu vou te dizer e vou repetir de novo O bailão do cabaré Tá pegando fogo, tá pegando fogo Tá pegando fogo Não esqueça o Puff, preste atenção Oh mãe, não chore não Oh mãe, não chore não É o Puff, é o Frank O MC Ticão E o cowboy da fonte Vem, vem pro cabaré 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 Eu vou mandar um jogador de ninguém Toma aí, velho MC Frank, MC Ticão O nosso trabalho é esse aí Aqui é o MC Ticão E eu tô junto com a nova Art Show Sabe por quê? Enquanto estive na cadeia Acharam que eu estava bem Mas eu soube definir exatamente quem é quem Quem traiu, quem vacilou Ajudou e abandonou Hoje eu tô com a Art Show Quer K.O. vai ter K.O. Alô rapaziada, MC Ticão Eu tô fechando um Car de Show Esse é o Cabaré DJ Puff Sabe por quê? Tá pegando fogo Valeu rapaziada Tô aqui com o meu parceiro MC Chiquinho Chiquinho Amaral Aí, papo e tá doido aqui no Cabaré Dá um papo Chiquinho Toda quarta-feira Cabaré Lutadão DJ Puff E convidados Nova Art Show Fazendo a púlpura aí Toda quarta-feira Rapaziada aí Danura Sul Que gosta de um baile funk bom Pode vir Tamo junto Obrigado Nova Art Tudo nosso É nóis Eles são o Cabaré São os melhores MC que cola aqui Pra curtir Pra tirar onda Cantar Tudo nosso Nova Art Show Parabéns É nóis